Fala galera, boa noite, beleza? Meio escuro aqui, tá de noite, deu o que fazer o vídeo agora, mas tá aí, devido a pandemia, a prefeitura disponibilizou aulas online pra gente poder, nesse período aí, tá desenvolvendo as atividades que são possíveis, né? No caso, a gente tá na fase vermelha, então a gente vai fazer atividade online para poder atender melhor o público, né? Pra galera não ficar parada de uma vez, é muito importante o condicionamento físico nesse período, né? E condicionando, né? Para quando voltar às atividades, a gente não tá completamente parado, né? Inclusive, eu também fiquei parado nesse tempo de pandemia, respeitando aí os protocolos de distanciamento, né? Estou em casa, por isso não estou de máscara, não tem ninguém comigo aqui, senão eu estarei de máscara. E vou compartilhar com vocês alguns exercícios. Eu conversei com a galera e estou pedindo pra galera que treina com a gente, pra ser considerada a aula, ao terminar a aula, fazer um vídeo com os exercícios que eu estou passando e postar aqui, na página aqui, né? Vou postar aí embaixo, fazer os comentários, participar da aula, tá? Que eu vou estar considerando isso, participação em aula, tá? Pra futuramente contar com o tempo de aula. Beleza, galera? Conto com a participação de todos aí. Forte abraço. Meu nome é Éder, sou professor de Gizzo, do CSU, do FADEMP-Lorena, e é um prazer estar aqui com vocês. Ok? Tudo de bom? Quero começar no básico, tá? Vamos começar a fazer um alongamento. Hoje eu vou passar dois exercícios. E aí, assim, a gente vai diariamente postando os vídeos aí pra vocês participarem, beleza? Então, vamos começar com um alongamento simples, beleza? Mão pra cima, junto os dedos, estica lá em cima. Isso. Vai segurar aí por volta de uns 15 segundos, tá? 20, 30 segundos, quanto mais você puder alongar é melhor. Beleza? Feito isso, vou colocar a mão nas costas, vou puxar, fazendo aquele alongamento. Puxei. Vou sentindo aqui o alongamento. Maravilha! Mesma coisa do outro lado. Puxo o cotovelo. Bão nas costas ali. Sente o alongamento. Maravilha! Lembrando que cada exercício, pra cada lado ali, é mais ou menos 20 segundos, tá bom? Vou puxar na frente. Maravilha! Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Maravilha! Tá? Vou mostrando o exercício aqui rápido, pra não ficar muito maçante. Beleza! Aí, você vai vir pra parte... Já alongou o braço, né? Já alongou o tríceps, né? Alongou tudo. Agora vamos alongar as pernas um pouco. Alongando as pernas. Maravilha! Vai alongar um lado. Vai alongar o outro lado também. Maravilha! Beleza! Feito isso... Junta as pernas. Perna reta. Até onde você aguenta, tá? Conseguir até lá no pé. Maravilha! Tá doendo aqui, professor. Então, vai ficar aqui. Ah, aguento pôr a mão lá no chão. Beleza! Põe a mão lá no chão. Maravilha! Então, vai ter onde você aguentar. Beleza! Feito isso... Dá uma abertura aí. Né? Vamos pôr uma mão lá no lado. Segura. Chique! Alongar lentinho. Depois... Vai com a mão lá no outro lado. Segura. Tô fazendo rápido. Mas vocês vão fazer por volta de 20 segundos pra cada lado. Ok? Beleza! Feito isso... A panturrilha eu coloco um pé na frente. Pé na frente, pé atrás. Flexiona a perna da frente. Estica a perna de trás. Mantendo todo o pé no chão lá, tá? Esse pé da perna de trás. A perna reta e o pé inteiro no chão. Vou esticando pra frente ali, ó. Mantendo. Segura. Ok? Aqueles 20 segundos que eu já falei. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Manteve. Dobrou. Estica. Segura. Maravilha! Feito isso... Beleza! Já estamos um pouco alongados. Né? Agora a gente vai fazer um exercício simples aí. Maravilha! O primeiro exercício que nós vamos fazer é um exercício que a galera já tá acostumado. O jiu-jitsu faz muita força. Empurra, tira de cima. Né? Então vamos fazer o exercício de flexão de braço. Beleza? Flexão de braço, todo mundo sabe. Eu vou apoiar as duas mãos no chão. Abaixar o bumbum. Fica o bumbum lá em cima. Abaixa o bumbum. Deixar as costas certas. E vai trabalhar o braço. E aí, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Maravilha! Você pode fazer quantas séries você desejar. Tá bom? Tá chato? Ó, fiz dez, professor. Tô começando agora. Fiz cinco, professor. Não aguentei fazer dez. Fiz três, professor. Não aguentei fazer dez. Não tem problema. Vai no seu limite. Ok? Beleza. O segundo exercício que nós vamos fazer aqui é o abdominal. Né? Toda hora temos que buscar, atacar. Não ficar deitados no chão, né? É sempre buscando o ataque. Sempre buscando a posição. E temos que estar aptos a fazer isso. Então, o abdominal ajuda muito, tá? Vou deitar. Gosto de fazer o abdominal. Coloca a mão atrás da cabeça. E aí, você vai fazer assim, ó. Levanta. Toca num lado. Levanta. Toca no outro. Cruzado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Maravilha. Chique. Fizemos o segundo exercício. Beleza? Um exercício simples. Ok? E agora, vamos para o nosso terceiro e último exercício. Lembrando que eu vou estar postando todo dia. Esse alongamento que nós fizemos inicialmente vai estar servindo para os outros dias. Então, os outros dias já vamos direto para o exercício. Ok? E agora, vou fazer aqui, ó. Um exercício que a gente chama de canoinha. Então, eu deito no chão. Vou esticar o braço. Para frente. As pernas. E vou fazer o exercício fazendo aquele movimento de canoa. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Maravilha. Galera. Todos esses exercícios que nós fizemos aqui. O alongamento que nós fizemos. E os três exercícios que eu passei. É exercício que dá para você fazer na sua casa. Esticar um pano no chão. Se o chão estiver limpinho, vai ali mesmo. Você faz da forma que você aguentar. Tá? É, você fez dez. Eu não aguento dez. Então, faça o seu limite. Faça o que der para você fazer. O importante é fazer. Beleza? Estaremos aqui na próxima aula. Prefeitura Municipal de Lorena. Muito obrigado a todos aí pela participação. E vou deixar uma pergunta. Quantos pontos vale quando você passa a guarda? Qual é a pontuação quando você passa a guarda? E a segunda pergunta que eu vou fazer. Qual a pontuação quando você coloca o joelho na barriga no jiu-jitsu? Galera, forte abraço. Espero aqui embaixo as suas respostas. Os seus vídeos participando da aula. Tamo junto. Osso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.